Olha de danada Olha de danada Ela só tem carinha de santa Quero ver quem segura a criança Quando ela jogar pra trás Oi, taca, 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 fogo Taca, 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 fogo Taca, 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 pra trás Quero ver tu aventar Quero ver tu rebolar Aqui na frente do papai Oi, taca, 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 fogo Taca, 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 fogo Taca, 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 pra trás Quero ver tu aventar Quero ver tu rebolar Aqui na frente do papai Olha de danada Rostinho de princesa Tem cara de que não vale nada Toda trabalhada na beleza Eita, menina da debochada Ela é toda boa E ela é demais Quando toca o pincirico Olha só como ela faz Taca, 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 taco, pantai Taca, 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 pantai Parece que ela não cansa Ela desce, ela mexe com a lança E ainda aguenta